Onda News, a informação a toda hora. Olá, estamos de volta trazendo novas informações aqui no Onda News de hoje. O governo de Minas divulgou, hoje quarta-feira, por meio de vídeo nas redes sociais, do governador Romeu Zema do Novo, a escala de pagamento dos servidores públicos para os meses de fevereiro e março. Nos dois meses, os pagamentos serão feitos em duas datas, sendo que as categorias da saúde e da segurança pública terão um valor maior na primeira parcela do que os da educação e demais funcionários. O salário relativo ao mês trabalhado em janeiro será pago nos dias 13 e 25 de fevereiro. Apresado servidor, estou aqui hoje para passar duas notícias muito importantes. Como vocês sabem, estamos trabalhando fortemente na organização do caixa. Isso demanda muito esforço, muito trabalho, mas temos conseguido alcançar alguns resultados. Já temos condições de dar para você, servidor, o escalonamento de fevereiro e também o escalonamento de março. Em fevereiro, iremos pagar, no dia 13 de fevereiro, o valor de até R$ 2 mil para todos os servidores. Para os servidores da carreira de segurança e saúde, o pagamento será no valor de até R$ 3 mil. No dia 25 de fevereiro, iremos pagar o restante do salário. Em março, pagaremos também, no dia 13 de março, salários de até R$ 2 mil. E para as carreiras de segurança e saúde, pagaremos salários de até R$ 3 mil. No dia 26 de março, pagaremos o restante do salário. A gente sabe que não é ideal, mas a gente vem se esforçando muito para que a gente consiga fazer essa organização. Continuando em Minas Gerais, falando sobre o rompimento da barragem da Vale. Foi tema central da primeira reunião ordinária da Assembleia Legislativa em Minas. Mas a criação de uma comissão parlamentar de inquérito fica para investigar a tragédia na próxima semana. Falando sobre esse assunto ainda, a Justiça exigiu que a mineradora Vale pare de lançar rejeitos em oito barragens de Minas Gerais, deixando de praticar qualquer atividade que aumenta o risco das estruturas. A ordem inclui a desativação da barragem das Laranjeiras da Mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Baixo, na região central de Minas, e um dos maiores complexos minerários do mundo. A decisão é da 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, e atende o pedido do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Como o processo corre em segredo de justiça, o Ministério Público nem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais devem dar detalhes sobre o caso. A Vale informou que vai recorrer do pedido. Onda News. Onda News. Você conectado com a notícia.